O meu romance é a leonessa ferida. Ricky dedica a ele uma poesia que diz assim. Tu és a beleza da tua terra. Com tua pele escura e oque brilhante, Hai catorado o meu coração. E ora, meu amor por ti é incessante. A tua risada contagiosa me faz dimenticare ogni tristeza. Mentre o teu sorriso luminoso me faz sentir a felicidade mais intensa. As tuas palavras, dolce como miel, me fazem sentir um calor dentro. Mentre a sua careça gentile me faz sentir o seu amor profundo. Tu sei o meu sol, o meu porto seguro e mesmo a tempesta. E com te ao meu fianco não cê niente que eu não posso afrontar. Te amo, te amo. Com tudo o meu cora e não vedo ora, destrinje-te forte. Perdiste quanto sei importante por mim. E per sempre vou-lhe restar.